Respeito ao prazo para saque do abono salarial termina hoje, o prazo para esse saque em 2022 termina hoje. A informação é a seguinte, o prazo para solicitar o saque do abono salarial referente ao ano de 2020 termina hoje, quinta-feira, dia 29. Para trabalhadores do serviço público vinculados ao PASEP, o benefício é transferido pelo Banco do Brasil. Já para quem é empregado na iniciativa privada, com vinculação ao PIS, o pagamento é administrado pela Caixa Econômica Federal. Como consultar o benefício? Para quem é vinculado tanto ao PIS quanto ao PASEP, as informações podem ser solicitadas pela central Alô Trabalho, através do telefone 158. Você liga 158-158. Ou digitalmente, pela carteira de trabalho digital disponível nas principais lojas de aplicativo, ou seja, onde você busca por aplicativos no seu celular. Para quem é vinculado somente ao PIS, é possível acessar as informações pelos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Já para quem atua apenas no serviço público, o Banco do Brasil oferece informações pela internet e pela central de atendimento telefônico, através do telefone 4004-0001. 4004-0001. Pode ser falado da seguinte forma também, 4004-0001. Para capitais e regiões metropolitanas, é através desse número, né? Isso aqui seria, esse número seria só para quem mora em capital, região metropolitana, né? 4004-0001. E já para quem mora no interior do estado, que é o nosso caso aqui, o número é o 0800-729-0001. Tá certo? Para o interior. Como realizar o saque? No caso de trabalhadores vinculados ao PASEP, o benefício é concedido via Banco do Brasil. Quem tem conta no Banco do Brasil, recebe o crédito de maneira automática. Já os que não têm conta no Banco do Brasil, podem sacar o valor via TED, né? Que é transferência eletrônica sem custos em terminais de atendimento do banco ou pela internet. O PIS, por sua vez, é transferido aos trabalhadores pela Caixa Econômica Federal. Os pagamentos são realizados prioritariamente via crédito em conta para quem é cliente do banco. A regra vale tanto para correntistas como para quem tem conta social digital. Vale lembrar, a conta poupança social digital é aberta automaticamente e movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Caso o trabalhador não tenha conta corrente ou poupança na Caixa e possua alguma restrição que impeça a abertura da conta poupança social digital, o saque é liberado em terminais de autoatendimento, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Todas essas modalidades exigem o uso do cartão e senha. Saques sem cartão podem ser realizados em agências da Caixa ou em lotéricas, desde que com documento de identificação e senha do cartão cidadão. Então, está aí, portanto, a informação para vocês a respeito do prazo para saque do abono salarial que termina hoje. Hoje é o último dia do ano para fazer esse procedimento. Então, está aí, acreditamos ser uma informação importante que seja repassada cedo da manhã para que as pessoas tenham tempo. E olha só, gente, hoje deve estar começando agora ou daqui a pouco um café da manhã. Quem quiser hoje, aqui, quem mora na cidade de Varjota.